Uma carga de madeira foi apreendida por meio de uma ação na zona rural das cidades Turmalina e Itamarandiba. A atuação da Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu o nome de Operação Força Total. O Fantônio Pesso está chegando aqui para comentar com a gente. É, Fantônio, normalmente quando fala de madeira, é chamada madeira de lei, né? Ou seja, existem algumas madeiras que estão protegidas porque as árvores não podem ser derrubadas. Você vai explicar isso para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, a Polícia Militar foi mobilizada em diversas cidades sob a responsabilidade da 23ª Companhia de Polícia Militar Independente na Operação Força Total. E essa ação aconteceu durante 12 horas e teve como centro das atividades os municípios de Turmalina e Itamarandiba. E as ações foram estendidas, inclusive, a outras unidades. Mas, especificamente, em Itamarandiba e Turmalina, os policiais encontraram 225 metros cúbicos de eucalipto e 78 metros de carvão de eucalipto. Além de quatro motosserras foram apreendidas e aí um veículo, uma roçadeira, celulares, pássaros da fauna silvestre, duas carroças. Olha, Nicomedes. Duas carroças e a detenção de duas pessoas. Nossa senhora, não passou nem carroça foi perdoada nessa operação. E a ação demonstra o comprometimento das forças de segurança com a preservação do meio ambiente. É Nicomedes. Vale ressaltar que eucalipto, ele tem que ter uma documentação específica para ser transportado, vendido, para ser, às vezes, até transferido de um local para o outro. E se as pessoas não prestarem atenção, e essa região de Turmalina e Itamarandiba, as plantações de eucalipto são bastante concentradas. E tem também aquela situação que, às vezes, a pessoa está com a documentação de uma quantidade de eucalipto, mas a madeira é outra. Olha, são inúmeros os crimes. Mas, nesse caso aqui, o material foi apreendido para regularização e as pessoas vão responder por crime ambiental, Nicomedes. O Fanto Antônio Peço, a negócio é sobre combate à extração ilegal de madeira na zona rural de Turmalina e Itamarandiba. Eu gostaria muito, quando o Fanto Antônio voltar aqui, equipe, ele me explicar só essa imagem aí. Deixa aí. Ô, diretor, o senhor pode até falar comigo aqui no Intercom. Que conversa é essa? Essa girafa aí estava onde? Só para eu saber. Hã? A parte da madeira eu entendi. Quem consegue me responder? Onde é que... Essa foto foi feita em algum parque, né? Deve ser. Hã? Quem consegue me falar? Parque natural de onde? Parque natural de onde? Parque natural de onde, diretor? Pode falar, meu filho. Vão que eu estou no ar aqui. É, uai. E essa girafa... Tem girafa? Em Itamarandiba? Reserva natural, mas não é chileiro. Rapaz, eu nunca ouvi falar que tinha girafa lá. Hã? Eu estou estupefato, como diz o outro. Nós podemos passear lá, então, para ver as girafas. Me chamou a atenção se ocorresse. O Fantônia está falando de combate ilegal à madeira, né? Na zona rural de Tomalino e Itamarandiba. Operação Força Total, ele deu o recado. Estou só aproveitando o destaque aí que apareceu dessa girafa aí, né? É, curioso, né? Hã? Leão? Não, não. Rapaz, rapaz, assim, eu estou admirado aí. Eu vou pedir a produção para o Fantônia fazer uma matéria lá. E, de repente, até a equipe me levar lá para fazer essa matéria. Eu vou gravar essa matéria.